Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre projetos de vida, escolhas pessoais e consequências. Tomar decisões é algo que a gente faz a todo instante na nossa vida, né? Mesmo que inconscientemente nós tomamos decisões. Desde as mais simples, né? Quando a gente acorda e pensa, ah, qual a roupa eu vou colocar hoje, né? Então eu já estou ali fazendo uma tomada de decisões. Então a gente deve sempre refletir sobre as nossas escolhas, né? Para que sejam escolhas sempre assertivas. Então essas escolhas que nós fazemos, né? Inconscientemente são escolhas que a gente, né? O nosso inconsciente pensa para a gente, para que a gente possa definir. Algumas escolhas nós fazemos conscientemente e devemos refletir sobre as nossas escolhas e as consequências dessas escolhas, né? Então essas consequências, elas recaem sobre nós, sobre as pessoas que estão à nossa volta e ela pode, inclusive, afetar outras pessoas. Daí a importância da gente sempre refletir, né? Escolhas certas geram consequências positivas, né? As nossas escolhas devem ser baseadas em princípios éticos, em princípios da responsabilidade, em princípios que se respeite a hierarquia no qual nós estamos inseridos, né? Tomar uma decisão nem sempre é uma tarefa fácil, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Diante de várias alternativas, podemos ficar perdidos aí pensando qual deve ser a melhor escolha. Quando ela envolve as questões mais profundas, mais complexas, que podem trazer mudanças significativas para nós e para outras pessoas, o processo de tomada de decisão é algo que exige muito de nós e devemos refletir sobre isso, né? Por esse motivo, pessoal, é necessário ter bastante atenção quando a gente vai tomar alguma decisão, né? A inteligência emocional e o autoconhecimento, né? Conhecer a nós mesmos são estratégias importantes na tomada de decisões. A tomada de decisão, ela é basicamente uma escolha, né? Trata-se de um processo cognitivo que envolve a emoção e a razão. Devemos aí priorizar as escolhas racionais, né? Refletir sobre elas, refletir sobre, né? Com a razão e pensar nas consequências das nossas escolhas. Isso é importante, né? Então seja na vida pessoal, na profissional, é sempre importante fazer as nossas escolhas, né? Quanto mais conscientes nós estivermos, mais sábias elas serão. Um processo de tomada de decisão bem guiado ajuda a gente a evitar resultados inesperados. Uma boa estratégia é você conversar, né? Com quem você tem confiança, com quem você tem respeito, né? Converse com os teus pais, com os teus responsáveis, com os teus professores antes de tomar uma decisão. Eles podem te ajudar, eles podem, né? Indicar pra você qual é o melhor caminho e fazer com que a gente perceba, né? Algumas consequências das nossas escolhas, né? E a gente tem aqui, né? Um passo a passo pra ajudar, né? Nessa tomada de decisão e pra que a gente possa mensurar as consequências. Então, identificar o problema, definir qual é o problema. Lembre-se, né? Os problemas, eles têm o tamanho que a gente dá a eles. Então, às vezes o problema é pequeno, mas a gente dimensiona como se fosse um problema grande, né? Vamos coletar as informações desse problema, de como a gente pode resolver. Se alguém já resolveu, já tomou uma decisão parecida com a nossa, analisar as alternativas existentes, escolher a melhor opção, planejar, executar, executar, monitorar e analisar as nossas consequências. Isso também é importante, né? Analisar o impacto das nossas tomadas de decisões. Então, tomar uma decisão, fazer uma escolha, de fato, mesmo que inconscientemente, às vezes não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que nós fazemos no nosso dia a dia e a gente tem que ter consciência das nossas escolhas e das consequências. Pessoal, neste vídeo nós falamos, né? Sobre as escolhas pessoais e consequências. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!